Beatriz aí, né, comentou, falou aí que o Davi contou pra ela como que a Vanessa bateu nele, que a Vanessa pegou o tamanco e fez assim, ó, paf nas pernas dele, né, e aí nem foi ela que pediu desculpa, foi as pessoas que estavam junto aí, né, com a Vanessa na hora. Pegou o tamanco e bateu assim, aí dizendo ele que o pessoal que tava com ela falou, desculpa, Davi, mas ele disse que se sentiu agredido, foi o que ele me contou. E a Bia contando, né, o Alegrete, é, eu não tava lá, né, e a Alane, é, eu não tava lá também, né, mas se a produção aí analisou as imagens, porque ela mereceu ser expulsa. E aí parece que a Alane e o Alegrete não, é, não ficaram muito assim, não acreditaram aí no Davi, mas que se a produção expulsou, porque tinha agressão. Mas com um pouco de exagero, né, e aí, a observação que eu tenho notado aí do Davi e da Bia, é que Davi gosta muito aí da Bia e tá confidenciando coisas que só ele fala pra Bia, ele não fala nem pra Isabelle. Então, já duas coisas que ele falou pra Bia, que a Bia aí, boca de sacola, soltou pra Isabelle, soltou aí pra Alane, soltou pra outras pessoas que não era pra ter soltado, tipo... O Big Fone, que era trote, ele tinha falado só pra Bia da primeira vez, ó, Bia, não conta pra ninguém não, é trote. E aí, ela pegou, ela contou pra Isabelle, ó, Isabelle, não fala pro Davi, mas era trote, o Davi que não quis te contar. Agora, a mesma coisa, ele pegou, não queria contar pra ninguém, mas abriu o coração pra Bia, falando, ó, Bia, assim, ela pegou o tamanco e paf, em mim. Ela nem pediu desculpa, quem pediu desculpa aí foi o pessoal que tava com ela. A Bia foi e contou pra Alane e pro Matheus.